Antônio e Joaquim são gêmeos. Eles completam 5 anos em outubro. Ambos possuem doenças raras. O Antônio tem um erro de nato do metabolismo que afeta vários órgãos do corpo. O principal foi o rim. Os médicos falam que o tempo de vida dele é muito curto. A gente não acredita nisso e hoje ele está bem, graças a Deus. O Joaquim é uma síndrome que afeta mais a parte neurológica e ele tem uma hipotonia muito forte. Então o nosso desafio é acertar os remédios para deixar ele tranquilo e para ele conseguir dormir. Por aqui a rotina não é fácil. A alimentação de Antônio é feita através de sonda gástrica. Os cuidados não param. Ele precisa de supervisão inclusive durante toda a noite. O Antônio tem que ter uma pessoa do lado dele o tempo todo. É medicações, é água na sonda. A noite ele fica na bomba de infusão a noite inteira, então precisa de uma enfermeira. E o Joaquim também precisa de um cuidado especial. Por quê? Porque ele tem a parte neurológica muito afetada. Então ele necessita de alguém do lado dele para dar apoio em tudo. A gente está sem enfermeiro pelo home care, então a gente está pagando as enfermeiras. Não é todo dia que a gente tem dinheiro para pagar. E quando não tem, eu e o Tiago ficam sem dormir. A gente reveza a noite. Para tornar tudo mais difícil, vem a questão financeira. Os custos com os gêmeos são bem altos. Lívia é engenheira e teve que deixar o trabalho para se dedicar integralmente aos meninos. O pai é analista de sistemas e tem encarado dois empregos para tentar amenizar a situação da família. Os meninos fazem vários tipos de terapias e estão aprendendo a se comunicar por libras. Antônio, porque é surdo. E ambos são autistas. São multidisciplinares, então são várias terapias. O que a gente está tendo reembolso são duas terapias e a gente tem mais quatro que não estão tendo reembolso. Então não chega assim do gasto que a gente tem, não chega a 10% do que a gente está sendo reembolsado. As dificuldades enfrentadas pela família são as mesmas de outras famílias com crianças especiais. Liv explica que existe muita dificuldade para conseguir ajuda judicial. A população barretente já me ajudou muito, ajuda outras crianças. Não é só eu que estou com problema de medicação, de terapia, não é só a minha família. Tem várias outras aqui em Barretos também. E o que eu busco, o que eu estou pensando dia e noite, o que eu posso fazer para conseguir que isso ande, para que a justiça seja feita. Tem leis favoráveis, tem leis desfavoráveis. Então eu acho assim, eu fico pensando, eu queria conversar com o juiz e levar meus dois meninos para mostrar qual que é a dificuldade, qual que é a deficiência. Ou se o juiz estiver com alguma dúvida de um laudo, liga para o médico. Não sei se isso é possível. Se for, liga para o médico, pergunta para o advogado, pede para o advogado levar a família lá para explicar, para entender. Porque quem está sofrendo é uma criança. Aqui em casa são duas crianças. A gente está se desgastando. Eu deveria ter parado as terapias porque a gente não tem mais dinheiro para pagar. Eu não vou parar. Nem que se for, eu falo para vender bolo. No sebáforo eu vou. E eles não vão parar a terapia. Nos últimos dias, Lívia passou por mais um problema. Desta vez, não recebeu um medicamento essencial para os filhos devido à greve dos Correios. A gente, infelizmente, está sem dinheiro. Eu esperei meu marido receber no quinto dia útil. A gente procura na internet qual farmácia que é mais barato para comprar o Sorcal. E dessa vez foi uma farmácia no Rio de Janeiro. Então, por causa da greve dos Correios, a farmácia garantiu que quarta-feira o remédio estava aqui. E não chegou o remédio. Então, a gente, na quarta-feira, ficou desesperado. Eu não sabia da greve dos Correios. E a gente foi atrás. Muita gente quis ajudar. Muita gente ajudou. Tanto é que a gente achou uma farmácia em Ribeirão. E a farmácia colocou no ônibus, no Rápido do Oeste, que chegou para a gente ontem às 21 horas. Atualmente, a família necessita de ajuda com medicamentos, seringas e outros equipamentos. A lista com todas as necessidades está no Facebook Meu Guerreiro Antônio. Está no Facebook, o que eu falo. A gente está com problema de dinheiro no banco. Eu não quero dinheiro. Se vocês forem ajudar, ajuda com medicação, ajuda nas terapias, ajuda. Não só a minha família está com esse problema. A gente tem várias outras crianças com problema também. Por isso que eu falo. A gente precisa correr atrás para a justiça funcionar, porque são todos os meses que a gente precisa. Não é só no momento. As pessoas não são obrigadas para ajudarem, porque a gente precisa todos os meses. Então, o que eu peço, o que eu falo, a justiça tem que funcionar. Então, o que eu falo? Obrigado.